Não para, 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 não Pmede eu sobe a cara ser assim Eu não paro, não paro, não paro E não para, não para, não para, não paro E não para de refor, que o bote pode ficar aqui, só pra ver os seus caras E não para de refor, que o bote pode ficar aqui, só pra ver os seus caras E não para de refor, que o bote pode ficar aqui, só pra ver os seus caras